Rose, ontem a gente recebeu um áudio aqui no nosso WhatsApp da Band News Difusora que foi um pouco surpreendente, assustador. A gente sabe, infelizmente, o quanto o machismo ainda está impregnado mesmo na nossa sociedade. Acaba que a gente é criado nesse tipo de ambiente, mas esse áudio realmente foi de causar espanto em todos nós aqui da equipe. E o áudio dizia, eu não sei quem é o ouvinte, ele não se identificou, mas eu queria falar para você, meu querido amigo ouvinte, se você estiver nos escutando, que eu discordo veementemente, com muito respeito a você, mas discordo muito da sua opinião. Ele falava o seguinte, Rose, agora tudo é processo, mais ou menos isso, agora tudo é processo. Ninguém pode falar nada para a mulher que tudo é processo. A mulher tem que entender que ela sempre foi, sempre se submeteu ao homem e é assim que tem que ser. É de um absurdo, é de um absurdo tão enorme que não dá para reproduzir tudo o que foi falar. É isso, a mulher não tem de se submeter ao homem e nós estamos em um ambiente que nós podemos viver de uma forma muito fraterna, homens e mulheres, para nós evoluirmos, vamos brincar de evoluir a sociedade, vamos brincar de evoluir. E eu digo isso de uma forma muito tranquila, Rafa, porque nós não estamos aqui fazendo condenação nenhuma, é importante dizer isso, não se está fazendo aqui condenação da figura pública do senador Eduardo Braga. E nem estou fazendo defesa a respeito dele. E é importante que a gente traça isso como alguma coisa didática, para que todos nós aprendamos esse respeito, porque não é ele o único machista político no Amazonas. Não é, não se exclui. Todas nós, Samara, outras repórteres mulheres que já entrevistaram, sabem que a gente lida com o machismo diariamente. O importante é que a gente aproveite várias dessas experiências para alterar a nossa forma de ver e também alterar essas atitudes. É como a gente falou nas outras colunas, atitudes machistas, atitudes homofóbicas e atitudes racistas precisam ser constrangidas no sentido de alteração. Porque as pessoas não queiram mais aceitar, não tem o que aceitar isso, e que as pessoas não queiram mais ser desta maneira. Que elas tenham vergonha de ser dessa maneira e alterem o comportamento.